Olá pessoal, eu sou o Fábio Rabassa, corretor de imóveis aqui na cidade de João Pessoa. E eu quero apresentar para vocês nesse vídeo um apartamento simplesmente sensacional. Venham comigo aqui para vocês que escutarem dessa vista que é simplesmente incrível. Esse apartamento tem 156 metros de área interna totalmente privativa, distribuídos em 3 fleets, além de um desceré completo. Vamos conferir agora cada ambiente desse apartamento que realmente é de tirar o fôlego da metade. Música 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 Música